Organizado como parte das celebrações do aniversário da Brigada Militar, o Festival Ípico Noturno acontece no 4º Regimento de Polícia Montada até o próximo domingo. Não existe no Brasil nenhum outro evento ípico que tenha essa longevidade e que não tenha, nesses 63 anos, qualquer interrupção. Desde 2007, o Festival Ípico Noturno faz parte do calendário oficial da Confederação Brasileira de Hipismo. Nesta edição, 300 conjuntos de cavaleiros e amazonas participam das 24 provas de diferentes categorias. O principal intuito é a integração entre as unidades militares de cavalaria. Ao todo, representantes de nove estados participam do evento. A congregação também acontece com a sociedade civil, o que é exaltado pelo comandante-geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli. Nós temos aqui representações de vários estados e isso só nos congraça, nos traz união, nesse momento em que nós vemos algumas polarizações que não engrandecem a nossa sociedade, como essas demonstrações de apreço e de proximidade. Durante a cerimônia de abertura, colaboradores do festival receberam a medalha que leva o nome do fundador do evento, Átilo Cavalheiro Escobar. Um dos condecorados foi o CEO da IEX, Márcio Irion. É uma honra receber essa medalha, essa distinção do 4º Regimento de Polícia Montada, no evento que comemora a cavalaria no Rio Grande do Sul, o histórico, uma medalha que reconhece o trabalho da sociedade civil e dos militares. No sábado e domingo, a partir das 19h, a RDC-TV transmite ao vivo provas do Festival Ípico Noturno nos canais 24 e 524 da Clarionet e nas plataformas digitais. Não perca! A RDC-TV transmite ao vivo, a partir das 19h, Márcio Irionet e nas plataformas digitais.